Seu chegou perto de vencer, mas, mano, foi muito foda. Eu ganhei, não. Certo que a gente jogava nos estádios, ou nos estádios, eu ganhava, eu chegava perto, mano. Verdade, é, tipo, eu passava muito perto de ganhar. É, eu fazia, tipo, 3x0 pra todo mundo que o cara fazia 4 boas, mano, é foda. Meu Deus, olha o passe que eu dei pra esse moleque. Olha o passe que eu dei pra esse moleque. Eu vi que ele tava lá atrás, ó. Ó. Mano. Caralho. Caralho. Ó a mo...